Salve família, começando mais um vídeo novo no meu canal, se liga o projeto que eu tive ideia, gol quadrado, não sei se turbo, não sei se baixo, rodeiro, ainda não sei, mas bora atrás do golzinho O LX aqui olhando uns gol quadrado, mas a maioria tudo quebrado, mano, tem que achar um negócio assim, mas filha, eu olhei esse aqui, velho, de 10 mil, eu vou atrás dele, porque nas fotos aqui no computador não dá pra ver direito pela tela do celular, mas... Ele parece que tá bem, viu? Vou salvar o telefone do cara e vou atrás desse danado aqui, hein? Chegamos aqui na localização, o cara não tá aqui não, vamos esperar, esperar que vamos atrás do golzinho, hein? Eu tô parado, tá pegado de jeito aí, velho, é Que coisa aqui, eu vou falar que você tá precisando de pneuzinho, que só De resto, comenta, se for, tá tudo ok É, tá parando Tem até todo original, carpete original E é dele mesmo Fala família, chegando em casa agora, manos, vou te falar, diazão corrido, mas eu vou tomar uns dois dias pra pensar, mano, o carro tá bem, o carro não tá tão desgastado, saca? Igual outros carros que a gente vê por aí, a lataria tá bem boa mesmo, o carro não tem nenhum podre, então assim, a pintura foi feita, eu tô com medo de ter massa, tá ligado? Os caras ter metido massa na parada e não ter feito o trabalho de funelaria, né? Completo, certinho Mas não sei, isso aí é sorte, né? O motor do carro é CHT, mano, e é outro medo que eu tenho, que o motor CHT é um pouco mais fraco do que o AP, né? É 1.6, mas vamos ver aí, vou tomar, hoje é sexta, sábado e domingo, segunda-feira eu vou dar uma decisão pro cara lá, o cara quer 10 pau no golzinho, mano É dinheiro, negão Mas vamos ver, vamos ver o que eu decido e é isso aí, o projetinho vai rolar Tá? Acompanha a nossa aí e no próximo episódio vocês vão saber esse foi o 3 e 2